1, 2, 3, 4 No episódio de hoje Por que as baratas são tão resistentes? Talvez você já tenha ouvido falar que esse bichinho esquisito pode sobreviver até uma explosão nuclear. Não se sabe se isso é verdade, mas é um fato que as baratas são muito resistentes. Elas teriam sobrevivido até mesmo à extinção dos dinossauros. As baratas são muito resistentes, pois assim como outros insetos, tem uma carapaça muito forte de quitina, o chamado exoesqueleto. Mas além disso, as baratas são muito rápidas, se alimentam de detritos, se reproduzem com facilidade e tem um formato de corpo que permite que elas se escondam em qualquer lugar, fazendo com que seja quase impossível exterminá-las. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!